Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, Isa! Você tem quantos anos? Nove! E Arthur? Seis! Eu vou na Quarta-Saria! E Lucas? Eu estou na Quarta-Saria! E Arthur está no CP! Eu não falei nada! E você, Natan? Não! Eita! Hoje está uma festa, viu? Lucas lá de trás! Eu preciso tirar o manifesto! Hoje é o aniversário de quem mesmo, hein? De... Esqueci o nome! Eita! Eita! Fazendo um ano! É! E aqui está as comemorações! O Lidiane só... Lutando! Vamos ver como está bonito aqui dentro! Gente! Olha que chique! Nem parece que é uma festa de aniversário de pobre! Não! Não parece que é de pobre, não, gente! Pobre é o diabo! Eita! Gente de Deus, que chique! Tudo na madeira! Um cavalinho ali no canto! É... gostei! Cadê o Heitojo de aniversariamente? Essa aqui é a família Ô Ana Olha o Natão O tamanho de Natão E aí Ivone Vai ser boa essa festa É Aproveitando Aproveitando a oportunidade Meu Deus Gente, até no aniversário O povo tá falando de política hoje Até no aniversário das crianças Essa política Né Ivone Meu Deus do céu Cadê meus meninos Você quer subir Natão E agora Isa Dá uma palavra aí pro povo Eu vou falar Que eu vou me tornar Uma menina nobre E gente Agora é Arthur O que você fala? Fala Arthur Eu Vou querer Vou fazer essa tia E eu vou Lá prazer Vem Natão Gotação Vai Natão, pula Ó Vou sair Luca e Davi Ô Natão Só fica tia Lidiane Tchau Até mais tarde Até Cadê os Ana Não foge não Tchau bicha Tchau Tchau Gente Tchau Essa aqui foi uma brincadeira Com as crianças Muito alegre Hoje é aniversário O Zindia e Itor Um ano de idade Ele não tá aqui Mas depois eu faço um vídeo com ele Tchau Cadê o frango assado Tu já comeu? Meu Deus do céu